Esta é a introdução da música Dama Preferida, gravada pela dupla Carlito Ibadui. Vou passar para vocês esta introdução lentamente e depois mostro a tablatura. É o tom da música, meus amigos, é o Lá Maior. Começando aqui a introdução, na corda Sol, vamos usar a corda Mi, Si e Sol. Três cordas para fazer a introdução. Vou começar aqui a fazer lento. Tchau. Vou fazer mais uma vez. Começando aqui na corda Sol, na casa seis, cinco na corda Si, seis de novo e Si de novo na casa cinco. Vai tocar duas vezes. Ou pode fazer este acorde aqui, que é o acorde de Lá. Vou pressionar aqui a segunda corda na quinta casa e a corda Sol na casa seis. E tocar aqui. Toca Sol, Si, Sol e Si de novo. Agora, em seguida, toca a primeira corda. Vai tocar duas vezes de novo. Sol, Si, Sol e Si. Agora, a corda Sol na casa sete. Então, vai ficar assim. Sol na casa sete. Vou pegar aqui com este dedo. Agora, vai tocar a casa sete na corda Sol e a corda Si na casa cinco. E a primeira na casa quatro. Vai fazer duas vezes. Volto aqui. Casa cinco de novo na primeira corda. Agora, vai repetir isto aqui. Agora, a casa quatro na primeira. Duas vezes na casa cinco na corda segunda. Casa dois na primeira. Casa três na segunda duas vezes. Zero na primeira. Segunda corda. Casa dois, né? Segunda casa. E a terceira casa, na segunda corda. Solta a corda. Faz o acorde de Lá maior. Então, é isso aí. Vou explicar a tablaatura. Então, meus amigos, a introdução é fácil. Casa seis na corda Sol e cinco na corda Si. Vai fazer, ó, duas vezes, ó. Seis, cinco. Seis, cinco. Depois, toca a primeira na casa cinco também. Agora, vai fazer a mesma coisa, ó. Seis, cinco. Seis, cinco. Seis na Sol. Cinco na corda Si, né? Agora, já vai tocar a corda Sol na casa sete. Então, vai tocar mais uma vez na casa sete. E a corda Si na casa cinco. Essa mesma casa aqui, ó. Então, vai tocar a casa sete. Isso aqui. Cinco de novo. E toca a casa quatro na primeira corda. Então, vai tocar a casa sete e cinco. A mesma coisa, né? Ó. Sete, cinco. Sete, cinco de novo. Cinco na primeira. A corda Sol na seis. E cinco. Essa mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz no início, né? Vai voltar, ó. Seis, cinco. Você toca a casa cinco na primeira. Isso aqui mesmo. Essa mesma coisa. Seis, cinco. Seis, cinco de novo. Torna a tocar a casa cinco, ó. Volta de novo. É repetição demais, né? Agora, seis, cinco. Quatro na primeira. Cinco na segunda, duas vezes. Na casa dois, na primeira. Caso três na segunda, duas vezes. Toca a primeira, solta. Continuando, né? Depois da casa dois na segunda. Caso três, zero na segunda. E terminando com a corda de lá. Então, é isso aí. Espero que me entenderam. E até o próximo vídeo.